O que conte mais feliz do Brasil é o Grito de Guerra! Mas escuta, a filial que brilha é a filial passada! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, vai, vai! O mundo que se enliga Com o tempo a chamada da mão Certo, não é uma aça Agora dou-te um, tô usando Com o dia que eu não perdoa A raiz é necessária Com a dor de meu e-mail Com o tempo a gente se levantou Vá! Nome deus e dê-la 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 Nome deus, dê-la Nome deus e dê-la Vai, Gabriela! Isso aí! Eu quero dar um salto por cima! Vai, Gabriela! A empresa de Tom Merceres do Brasil não gritou!